Olá pessoal, eu me chamo Edmilson Marino, estou prefeito de Nova Monte Verde, passando aqui para convidar toda a população monteverdense, também a população da região, para prestigiar o quinto leilão Nelore Guzzi. Esse evento que é referência para o nosso município, leva o nome do nosso município para todo o estado, também para o nosso Brasil. Fico muito feliz com o produtor Guido, que tem feito um melhoramento genético, tem colocado aí, exposto, a qualidade dos animais produzidos aqui. E convido também todos que têm interesse de produzir na nossa região, nós vamos dar aí todo o suporte, toda a estrutura, o nosso foco é em quem produz. E o Guido, um pioneiro, tem feito um excelente trabalho aqui no nosso município, tem sido referência para todos os produtores também. Então fica aqui o convite para todos aqueles que pensam em investir e ter um animal de qualidade, esse é o evento oportuno para adquirir. Eu sou cliente do Guido, e nesse leilão eu vou estar expondo também animais, para estar prestigiando e fortalecendo esse evento. O leilão vai acontecer no dia 23 de abril, Agrocanal, às 13 horas, Ricardo Nicolau Leilões, e aguardamos todos vocês. Legenda Adriana Zanotto